Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o André Leão e esse é o meu canal, adicões para vocês com relação a esse inseto aqui magnífico né, formiga, formiga exatamente, isso aqui é o macho da Tanajura né, ok, a fêmea é maior, duas, três vezes maior do que o macho, ele tem um pequeno par aqui ó, de mandíbula, mas não corta não, bem tranquilo viu gente, bem tranquilo. Tranquilo mesmo, olha aí ó, aqui ó, olha que legal, então deixa o like, comenta, inscreva-se, por gentileza, dê uma força aí, o macho tranquilo, se fosse a fêmea ela já tinha aqui colocado seu par de mandíbulas cortante, formiga vermelha, saúva, esse é o macho, conhecido como sibito, aqui na nossa região, no estado da Paraíba, o macho é chamado sibito, deixa o like, boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima se Deus quiser, fui! Música Música